O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial tem como meta capacitar mais de 50 mil pessoas este ano. Durante o Seminário de Educação Profissional, o Senai reuniu seus professores e técnicos para mais uma etapa da formação continuada. Hoje na TV Indústria, você vai ver como o Senai se prepara para o desafio da qualificação da mão de obra em Mato Grosso. O Senai de Mato Grosso realizou o sexto Seminário de Educação Profissional. As palestras foram voltadas ao aprimoramento pedagógico de professores, coordenadores e técnicos educacionais atuantes nas unidades do Senai em todo o Estado, além de mostrar a importância da formação profissional para a competitividade e a influência da COP de 2014 no desenvolvimento educacional em Mato Grosso. A educação profissional é uma oportunidade de aprimoramento e troca de experiência entre os profissionais. A atuação do Senai está ligada à capacitação e o surgimento de novas tecnologias, onde a realização de cursos e eventos sobre o cenário educacional estimula a educação de qualidade, onde a maioria dos alunos capacitados já saem empregados. Como o objetivo do Senai é atender a demanda da indústria, do mercado industrial, então os alunos que saem dos cursos técnicos do Senai, ou seja, esses regressos, eles já saem com em torno de 80% de empregabilidade. E essa questão da formação profissional, da empregabilidade, da competitividade dentro do setor industrial é muito importante. Por isso é necessário que as pessoas se capacitem cada vez mais e os cursos técnicos do Senai é uma boa pedida para essas capacitações. A qualificação profissional abre as portas do mercado. 90% das empresas preferem contratar alunos formados pelo Senai. Este seminário contribuiu para que professores possam levar seus conhecimentos para os alunos dentro da sala de aula. O seminário é uma das ações que fazem parte do programa de capacitação do Senai, com seus docentes e corpo técnico de educação, que juntamente com outras capacitações e qualificações, visitas técnicas às indústrias que vão acontecer durante o ano, compõem esse trabalho de formação. Porque o docente é o principal ator nesse processo, nós precisamos que cada vez mais ele tenha essas ferramentas para melhoria contínua da qualidade do que o Senai faz com os alunos em sala de aula. A capacidade dos países de serem competitivos está diretamente ligada à educação e à formação profissional de qualidade, melhorando o desempenho dos trabalhadores e das empresas. Além de ter uma boa formação, procurar estar atento às necessidades do mercado de trabalho. É lógico que hoje em dia você tem que começar fazendo os trabalhos mais simples, para depois ir se desenvolvendo em uma carreira para atingir níveis de gerência, níveis de chefia. Esse caminho não é simples, mas pessoas com dedicação, que sempre se desenvolvem, pessoas que sempre estão procurando se desenvolver durante essa profissão e também manter essa capacitação, essa informação sempre atualizada, sempre tendem a ter destaque nesse mundo do trabalho. Para 2011, o Senai pretende intensificar os desafios para a capacitação profissional, além de modernizar os ambientes de trabalho. Nós conseguimos vencer todas as metas estipuladas para 2010. A equipe do Senai é uma equipe que gosta de desafios e nós já estamos aqui nesse seminário discutindo as ações para 2011. Temos um grande desafio que é de interiorizar mais ainda as atividades do Senai, intensificar as ações voltadas à educação profissional para atendimento aos setores industriais e modernizar principalmente mais ainda os ambientes de ensino, fazendo com que o desenvolvimento de competências dos nossos alunos estejam cada vez mais afinadas às necessidades do setor industrial. Para saber mais sobre as ações do Senai, acesse o site www.senaint.com.br.